Música Clínica Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Desde o início da pandemia, o hemonúcleo vem registrando queda de doações de sangue. Com os estoques em baixa, a unidade pede ajuda. Só no mês de março, houve uma queda de 38% no número de doações. Vocês estão vendo aqui o espaço com bastante gente que veio fazer uma doação, mas uma doação específica para uma pessoa que vai fazer uma cirurgia. Geralmente o espaço fica vazio durante a semana. Por isso eu vou conversar com Vânia, que é assistente social aqui do hemonúcleo. Vânia, essa situação que o hemonúcleo vem passando desde o ano passado, ela preocupa e faz um alerta a cada mês. Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Obrigada pela oportunidade e a parceria, a Sol TV. Pois é, mais uma vez a gente vem se preocupando ao longo deste... Como você já falou, Roberta. A gente vem clamando às pessoas ao longo de um ano de pandemia com as quedas que vêm sofrendo as doações de sangue. Isso é uma realidade a nível de Brasil e a gente fala com propriedade do nosso hemonúcleo, onde a gente não tem conseguido manter nem a meta mínima que é de 400 doações. Como você já frisou agora, nós tivemos agora em março um número de 309 doações. O que esperávamos para 500 doações mensais, já que a gente teve aquelas antecipações de feriados, onde tivemos um mês mais longo, um mês de 31 dias. Mas, infelizmente, nós só conseguimos 309 doações. Bânia, o que vocês têm percebido durante esse período? As pessoas que já eram doadores, doadores fidelizados, passaram a não vir por medo. Outros novos doadores acabaram não surgindo. Qual a avaliação que você faz nesse momento? Eu acredito que as pessoas, novos doadores não surgiram por medo, talvez, de sair de casa. A insegurança, talvez, de estar aqui no hemonúcleo pela questão do risco de contaminação, de transmissão da Covid-19. E a gente tem tentado passar, todo instante, através dos meios de comunicação, que nós temos mantido os protocolos de segurança sanitária com relação à higienização, tentar manter o distanciamento. Hoje, como você já falou, a gente está com um quantitativo de pessoal aqui, que veio da cidade vizinha, para fazer uma doação específica para um paciente que vai fazer uma cirurgia. Porém, ao longo da semana, a gente pode estar sentindo aqui, em torno de 10, 8, até, no máximo, 15 doações diárias. A gente sabe que isso é preocupante, porque a nossa demanda hospitalar é grande. Se a gente for pensar, a gente está com o estoque negativo zerado de AB, a gente só está com o estoque confortável de O positivo e A positivo. Nos demais, a gente está com a situação bastante crítica. O estoque negativo, apenas o A negativo, que está com algumas bolsas, mas o estoque negativo está realmente crítico, a situação vermelha. E as demais bolsas positivas, o B e o AB também, está bastante crítica. O AB positivo não tem nenhuma bolsa. Então, isso é uma preocupação, tanto a nível de hemácias, como também de plaquetas. A gente tem esse serviço aqui, e que também nos preocupa. A gente já teve o estoque zerado aqui, esse mês, e que a demanda do hospital aumenta. E, infelizmente, a gente fica nessa preocupação, porque não é só o hemonúcleo de patos. Quando a gente busca na rede, também está faltando. Então, a gente vem clamando aos meios de comunicação, para que as pessoas se sensibilizem. Seja você já um doador, seja você ainda não doador, mas que tenha o seu potencial para procurar o hemonúcleo e fazer sua doação de sangue. Isso é muito importante. Estando bem de saúde. E a gente tem esclarecido também, que você que já teve Covid, você também pode voltar a doar. Já estando bem, já tendo passado todo o processo da cura, pode doar. E você também, que foi imunizado, você também já pode fazer sua doação. Passou as 48 horas, aguardou aquele prazo, passou pela triagem, foi identificado, está tudo bem. Volte a fazer sua doação. Nosso estoque realmente está preocupante. Abaixa nas doações, repercute diretamente nesse abastecimento da rede hospitalar. E, infelizmente, a gente só depende da boa vontade e do voluntariado, que assim vem fazer as doações. Então, pessoal, vamos fazer esse ato de amor. O hemonúcleo funciona, Vânia, de segunda a sexta, a partir das sete horas. Passa o endereço, contato, para se alguém quiser tirar o guanduco. Isso. De segunda a sexta-feira, a partir das sete horas de amanhã até meio-dia, aqui na rua 5 de agosto, né? Vizinho ao Hospital do Bem, aqui ao redor do Complexo Regional de Patos. Lembrando que, a partir de 16 anos de idade, pesando mais de 50 quilos, estando acompanhado do seu pai responsável com o documento original, com foto, bem alimentado, dormindo bem na noite anterior, não ingerindo bebida alcoólica, você já está tendo toda uma potencialidade para se tornar um doador de sangue. A partir dos 18 anos, não é necessário o acompanhante, mas, assim, a gente pede que, se você tem um bom estado de saúde, o medo da agulha é normal, né? Então, assim, a gente sabe, mas vamos superar esse medo, quem puder, e fazer esse ato, e abraçar essa causa, e se tornar um doador fidelizado ao hemonúcleo de patos. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233.